Eu penso, companheiros, que essa é uma eleição em que a gente vai ter que fazer mais do que a gente fez em outras eleições, mas a gente vai ter que colocar no papel o que a gente quer. E a gente vai ter que ensinar a sociedade a cobrar dos deputados as coisas, porque, Sérgio, daqui para a frente nós vamos ter que mudar o jeito de fazer pressão no Congresso Nacional. Eu queria dizer para vocês, com todo carinho, que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Você conhece lá dentro do plenário, aqui tem gente que conhece, quando a gente está dentro do plenário, pimenta, a gente não sabe se está chovendo lá fora, se está caindo o canizete aberto, se está caindo o granizo, a gente não sabe se estão xingando a gente ou xingando o presidente. Você só vai saber dos atos quando você chega em casa que liga a televisão. Agora é engraçado que a gente não aprendeu com o movimento que a gente tem a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro. Nessa cidade tem quase todas as profissões que estão representadas aqui. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer dizer, não resulta em nada, se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. É muito, eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vim fazer a manifestação em Brasília. Porque em Brasília, eu posso te contar, porque eu fui deputado e fui dirigente sindical, aquilo causa muito pouco efeito. Muito pouco efeito. Sabe? E se a gente quiser causar o efeito, a gente vai ter que mudar o jeito de pressionar. E a gente vai ter que tentar, sabe, mudar o... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri